Oi, terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de Geografia, lá na página 150. Vamos estudar Agricultura, Pecuária e Extrativismo. Vamos ler juntos. Agricultura é a atividade que se relaciona com o cultivo da terra e envolve desde o preparo do solo para a plantação até a colheita. Os agricultores são aqueles que cultivam a terra, isto é, eles preparam o solo, adubam, ou seja, colocam no solo produtos para torná-lo mais fértil e produtivo, semeiam, cuidam da plantação, combatem as pragas e, por fim, fazem a colheita. Imagine que você está em um laranjal com árvores adultas carregadas de laranjas. O agricultor já preparou o solo, adubou, semeou, combateu as pragas, cuidou da plantação, agora vai colher. Esse é o trabalho dos agricultores. Esses trabalhos feitos pelos agricultores podem ser realizados manualmente ou com o auxílio de ferramentas e máquinas, como mostra a segunda imagem, a segunda figura. As plantas cultivadas são usadas na produção de alimentos, combustíveis e tecidos, entre outros produtos. Na primeira imagem, a agricultora está espalhando o adubo. Vamos ver o que significa pragas. Pragas são doenças que atacam as plantações. Página 151. Pecuária. Pecuária é a criação de animais para o fornecimento de carne, leite, couro ou lã. Para ter uma boa produção, é preciso cuidar bem dos animais, alimentando-os, vacinando-os contra as doenças que os atacam e mantendo o lugar onde vivem limpo e arejado. Na primeira imagem, temos o rebanho de gado. O gado nos fornece leite, carne, couro. Na segunda imagem, temos criação de galinhas. Elas nos fornecem carne, ovos. Extrativismo. É a atividade em que os recursos naturais de origem vegetal, animal ou mineral são coletados ou extraídos da natureza. A primeira imagem, temos o homem coletando a jussara, que é um fruto muito parecido com o açaí. Na segunda imagem, o trator extrai calcário. Página 152. Vou ler para que vocês conheçam mais sobre o uso da água na agricultura. As chuvas nem sempre são suficientes para suprir a umidade necessária para a produção agrícola. A alternativa para os produtores é a irrigação, uma atividade que consome mais de dois terços da água doce utilizada no planeta. Além do alto consumo, não raro, provocado pelo mau aproveitamento, que leva ao desperdício, a agricultura afeta drasticamente a qualidade dos solos e dos recursos hídricos. Os agrotóxicos e fertilizantes empregados na agricultura podem ser carregados para os corpos de água, causando a contaminação tanto da água superficial quanto da subterrânea. 1. Para reduzir o desperdício de água. É importante diminuir o desperdício de água na produção agrícola e industrial, a partir do controle dos volumes de água utilizados nos processos industriais, da introdução de técnicas de reuso de água e da utilização de equipamentos e métodos de irrigação poupadores de água. 2. Para reduzir a poluição decorrente das atividades agrícolas, é importante o uso de agrotóxicos e fertilizantes na agricultura. Quando não há água suficiente no tempo de seca, por exemplo, os agricultores utilizam a técnica de irrigação. Na página 153, temos as atividades. Número 1. Cite alguns trabalhos realizados pelos agricultores. Nós já lemos lá no texto, está escrito lá. Número 2. Observe as fotografias abaixo e identifique a atividade que cada uma delas apresenta. Até breve!